Oi pessoal, estamos aqui para mais um Papo Reto com Zaratini. E o tema de hoje é a questão do desemprego e como combater o problema do desemprego. Vocês sabem que muitas prefeituras no Brasil estão vivendo um problema de caixa enorme por falta de arrecadação. Não é o caso da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 11 bilhões e 700 milhões em caixa. Desses 11 bilhões e 700 milhões, ela tem cerca de 650 milhões num fundo de desenvolvimento urbano que permite a realização de diversos tipos de obra, como corredores de ônibus, canalização de córregos, todo tipo de melhoria urbana. Mas os tucanos não estão preocupados com o desemprego. Assim como o governo federal do Bolsonaro diz que só tem uma solução para resolver o problema da economia, que é a famosa reforma da Previdência, os tucanos nem tocam nesse problema. Nós precisamos de investimentos rápidos no Brasil. Investimentos na moradia, investimentos na indústria naval, investimentos de todo tipo. Realização de ferrovias, de estradas. E é por isso que a gente está aqui hoje cobrando a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo teria condições de gerar milhares de empregos. Olha só, cada 10 milhões de reais investidos, geram 370 empregos. Com os 650 milhões que a Prefeitura tem no caixa do Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurbe, seria possível gerar 15 mil empregos. Seria muito importante para a construção civil em São Paulo, e mais importante ainda para os trabalhadores que estão parados. Nós precisamos ter um programa de combate ao desemprego, de geração de renda, de melhoria da vida do povo brasileiro. É por isso que nós aqui no Congresso Nacional vamos apresentar um programa de emergência. Quando a gente fala de um programa de emergência, nós estamos falando em soluções para reduzir o desemprego e aumentar a renda da população. Que soluções são essas que o PT propõe? Aumentar o salário mínimo. Nós podemos ter um aumento de 10% do salário mínimo, que faria com que milhões de brasileiros de baixa renda aumentassem o seu poder de consumo. Isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, o que possibilitaria que a classe média melhorasse também o seu padrão de consumo. Discutir com os bancos e adotar medidas para a renegociação das dívidas pessoais. São mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, que não têm acesso ao crédito. Se nós resolvemos isso, essas pessoas voltam a consumir e, portanto, geram empregos. Investir na indústria naval, fazendo com que a Petrobras volte a adotar a política de conteúdo nacional, comprando dos estaleiros brasileiros os seus navios e plataformas. E retomar o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de sucesso, que construiu milhões de moradias no Brasil. Precisamos voltar a construir casas populares para atender a população que não tem casa, ou não tem casa própria, e gerar empregos na construção civil. Nós temos que ter um programa de emergência para combater a crise e resolver o problema do desemprego. E vamos cobrar do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, esse que viaja demais, foi viajar na época das enchentes, vamos cobrar que ele utilize esse dinheiro. E utilize todos esses outros 11 bilhões que estão em caixa. Não é possível. A prefeitura de São Paulo nunca teve tanto dinheiro guardado como tem hoje. Está na hora de gastar, não só para prestar serviços para o povo da cidade, educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, mas principalmente para gerar empregos. É necessário que a gente tenha uma política de desenvolvimento e de melhoria de vida da população. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.